Ativistas climáticos fazem um protesto diferente na Europa, com anúncios falsos em outdoors, criticam o que chamam de campanhas enganosas por parte das montadoras. Exposição de carros é um prato cheio para os apaixonados. E a edição de número 100 dessa feira em Bruxelas, na Bélgica, tinha tudo o que os visitantes mais queriam. Muitas novidades e lançamentos. E é claro que anúncios foram espalhados pela cidade para divulgar as marcas. Mas foi aí que ativistas climáticos viram uma oportunidade perfeita para agir. Eles sequestraram, por assim dizer, outdoors e espaços de publicidade. E fizeram uma antipropaganda, satirizando as campanhas das marcas de veículos. Nessa imagem, um carrão segue ao lado de uma frase. Publicidade para o fim dos tempos. A campanha não ficou limitada somente à Bélgica. No total, 400 anúncios falsos foram espalhados pela França, Alemanha e aqui na Inglaterra. Esse daqui diz que quando a montadora testa suas emissões, o boneco de testes é você. Esse outro fala que as metas de zero emissão, na verdade, significam carros beberrões por décadas. Nesse anúncio em Brighton, no sul da Inglaterra, um veículo segue no meio de um desenho com rios contaminados e florestas em chamas. Com a frase, vamos arruinar tudo. Um integrante do grupo Brandalism, que organizou a ação, conversou com a gente. Ele disse que a equipe mirou na BMW e na Toyota, pois estariam fazendo lobby contra as ações climáticas, criando propagandas enganosas. Explicou também que a tática de usar a marca dessas empresas, já conhecidas do público, contra elas mesmas, traz bons resultados. Em resposta à repercussão da ação na imprensa, a Toyota respondeu para o jornal The Guardian, que trabalha há décadas para diminuir seu impacto ambiental e tem como foco a neutralidade de carbono em 2034 na Europa e 2050 no mundo. Já a BMW disse que a sustentabilidade é parte da estratégia da empresa e que o grupo está comprometido a atingir a neutralidade climática até 2050. Obrigado. Obrigado.